Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de guest impact Noelle vs Zongli. Mas não é o dano, e sim o escudo. É óbvio que o Zongli vai ganhar, mas vamos ver o quanto a Noelle aguenta o tranco, porque a Noelle é substituta do Zongli pra aqueles que não tem. Pra aqueles que tem Noelle e não usa, e que a Zongli usa a Noelle, porque a Noelle é brava. Não tô falando que ela é melhor que o Zongli. Mas enquanto você não tem o Zongli, é bom ter uma Noelle, porque você vai ver como essa boneca tanca. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, que é o vídeo todo dia do canal. Me chanel, então vai tá na descrição, pimba. Ó, primeiro o Zongli, hein. Tá, o Zongli tá com quantos K de vida, tá? Ó, o Zongli tancando, ó. Deve tá com 50k por aí. Noelle. Tá um cu, ó. Vamos ver. Tancou. É, tão cu, cara. O resultado foi o mesmo, ó. Não quebrou o escudo de ambas. Os dois ficaram safe. Tranquilão, ó. O Zanoel é aqueles que não tem Zongli, mano. Tá, o Zongli tá com 51k de vida, tá? 51k de vida. Ó, o Zadarra. Será que o Zadarra tanca, mano? O Zadarra não, o Zongli tanca? Tancou todos os pisão do Zadarra, hein. Vamos ver, Noelle. Um, dois, três, quatro, cinco. Porra, no... Ó, porra, tancou pra caralho, mano. Pô, é óbvio que ela não vai ter o resultado de um Zongli. Mas vou te falar, tancou bem, mano. Ó. Tancou bem, mano. O Zongli tancou tudo. Tancou bem, mano. Não, não tancou tudo, mas tancou bem. Ó, agora ó esse bichinho, esse Nid de direto que é chato. Zongli tancou tudo, hein. Vamos ver, Noelle. Ô, quebrou. É, esse aí... Esse aí, a Noelle foi o mais inferior, digamos assim, né. É porque é foda também, mano. Esse raizinho dá bastante dano. Ah, o Shieldão, mano. Vamos ver. O Shield tem dano, hein. Tancou todas as flechadas. Eu acho que a Noelle vai tacar todas as flechadas, não. Vamos ver. Não, tancou tudo, ó. A Noelle não tem como ver o quanto de defesa tá, mas tá usando a arma de defesa, ó. E o Zongli com 51k de vida. Eu quero ver o quanto de defesa tem essa Noelle. Ó, a Noelle não tancou tudo, não. O Zongli com 51k, tanca tudo, cara. Ó lá. É, tancou. Mas no finalzinho, no último, tomou uma porrada, ó. No último, quebrou. Mas você vê que o resultado é parecido, né, mano. A Baleia. A Baleia não tanca nem se ela quiser. Vamos ver. Tancou a Baleia, hein. Tancou a Baleia. Vamos ver a Noelle. Noelle não tanca, não. Caralho, Noelle tancou, moleque. Mano, eu nunca vi uma Noelle tancar a Baleia. Olha só. Tancou a Baleia, cara. Que isso. Vamos ver agora o de... O boi de gel. Isso é foda. Isso dá bastante dano. Ó, quebrou, hein. Quebrou o escudo do Zongli. A Noelle não vai tancar, não. Ó. Porra, esse aí tomou um dano nervoso. Nem o escudo do Zongli tancou, mano. Então, vocês podem ver que vale muito a pena usar a Noelle. Vale muito a pena usar a Noelle. Vamos ver a build agora. Zongli 51k de vida, né. Tá usando borra na preta. Calma aí, calma aí. Eu não vi um talento. Peraí, peraí, peraí. Talento tá 9. Não tá nem 10, hein. O E não tá nem no 10. O meu é 10. Vamos ver a Noelle. Tá usando mililite, hein. Tá usando mililite. Tá, mas cadê a Noelle? Não dá pra ver o status da Noelle. C3, ó. Talento 11. Gladiador e defesa? Botou gladiador e defesa? Nem pra botar... Ó, não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Eu podia ter botado meteoro, mas enfim. Defesa 2700. Eu já fiz PVP no canal... Caralho, mano, tá dando um coceiro aqui, enfim. Eu já fiz PVP no canal que já vi galera com 3200 de defesa. 3.000 de defesa pra Noelle. Essa defesa não tá ruim, mas tem como ficar melhor. Então, galera, comenta o que vocês acharam. Esse é o vídeo pra mostrar pra vocês que a Noelle também é indispensável pra aqueles que não tem o Zhongli, tá? Então, vou ficando por aqui. Muito bom. Usa a Noelle. Recomendo demais. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!